Um estudo de impacto feito pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dos Vereadores de Maringá mostra que o impacto das medidas que serão votadas na próxima semana terá um impacto de R$ 7,5 milhões por ano. Já está em tramitação na Casa de Leis o aumento do número de vereadores, aumento no valor do salário dos edis e também 13º e 3º de férias. Esse impacto leva em consideração o aumento no número de vereadores de 15 para 23, a contratação de até quatro assessores por parlamentar, o aumento de salário bruto de R$ 10 para R$ 15 mil e as remunerações de 13º e 3º de férias para o período de recesso parlamentar. Caso aprovados os projetos, essas medidas passam a valer a partir de 2025 na próxima legislatura. O estudo confeccionado pela CFO mostra que atualmente a Câmara recebe 2,35% da receita tributária do município, que representa R$ 35 milhões por ano. O Legislativo Maringaense, entretanto, tem direito a até 5% da receita tributária da cidade, o que representaria R$ 76 milhões. Para o ano que vem, com 15 vereadores, o custo de operação com despesa de pessoal da Câmara é de R$ 28 milhões. Com as mudanças previstas, esse valor iria subir para aproximadamente R$ 36 milhões a partir de 2025. O valor do salário do vereador seria de R$ 15.193,35 e o do presidente da casa de R$ 22.790,03. Eu começo com o Celestino. R$ 7 milhões e meio por ano para você aumentar o número de vereadores, aumentar salário, tudo isso. Você julga como impacto, e também os assessores desses parlamentares, evidentemente, é um custo alto, Celestino? Para Maringá, não. É um impacto, assim, aos olhos de quem está nos ouvindo agora, meio desgastante para a atual Câmara. Mas lembrando que não vale para essa legislatura. E aí fica a cargo de você, caro ouvinte, votar, lembrar deles depois. Então, vamos lembrar aqui que o presidente Mário Socal esteve nessa bancada e falou para nós da bancada aqui que ia tirar o 13º da votação, ia colocar na discussão a respeito do 13º. Então, a gente espera que na quinta-feira, quando vim a sessão, que eles retirem o 13º. E mais uma proposta, que amanhã também a gente vai entrevistar o delegado Luiz Alves. Eu vou falar para ele baixar de 4 para 3. Então, se somar, vai dar um impacto menor do que está se propondo aí. Tira o 13º, diminui a assessoria. Aí, eu acho que fica nos conformes, porque eu sou a favor do aumento de 23 cadeiras. Maringá, eu acho que precisa de mais representatividade. Se eu não me engano, hoje de manhã o Paulo trouxe Marialva, né? De 9 para 13. O município de Marialva, um município pequeno. E o salário também está compatível com o de Maringá. Então, assim, é desproporcional. Maringá, eu acho que cabe no orçamento. É só fazer... Combinar com o prefeito, próximo prefeito, com que esse não tem como combinar. Ele gosta de enchar a máquina, colocar vários cabides de emprego, vários secretários. Então, assim, Mário Sokawa, vamos discutir o 13º e vamos diminuir a assessoria de 4 para 3. Eu acho que vai ficar bom, a população vai entender o que os vereadores querem, a propositura para a próxima legislatura, de 15 para 23. O comparativo que ele fez aqui, ele se escandalizou com o número de vereadores propostos lá para Marialva, mas, percentualmente, de 9 para 3 dá menos de 50%. E de 15 para 23, a diferença de 8 vereadores, dá mais de 50%, o aumento do número de vereadores. Agora, eu também concordo com o aumento do número de vereadores, não sei de Marialva, não vou falar sobre a cidade onde eu não estudei o assunto especificamente, o número de vereadores e o número de habitantes lá, me parece, são 30 mil habitantes, né? Que daria, tipo, 4 mil votos por habitantes. Maringá dá 30 mil votos, não, 4 mil votos por vereador. No Maringá, nós temos, me parece, 30 mil votos para cada vereador. É muito, é muito habitante para pouco vereador, pouca representatividade. Você considerando que uma parte dos vereadores trabalha para o prefeito, uma parte trabalha para o comércio, outra parte trabalha para o agropecuário, outra parte trabalha para a área de saúde e assistência social e outros grupos e outros bairros da cidade ficam sem representatividade. Agora, no caso específico de Maringá e também lá de Marialva, a gente tem que considerar que os vereadores, além do aumento de subsídios e outras mordomias, estão trabalhando também em causa própria na questão da possibilidade de reeleição. Aumentando o número de vagas, aumenta o número de quem já está encostado lá, já trabalhando lá mesmo. E aqui em Maringá, especificamente, eu sou contra 13º, férias e outros adereços financeiros que querem agregar aos vereadores. Vereador não cumpre jornada de trabalho, tem vereador aí que aparece duas vezes por semana na Câmara, vereador tem profissão, tem outras coisas a fazer. Vereador, para mim, pode encarar como carreira, no caso específico do Berlino Bravin, que só faz isso. Mas os outros vereadores não, isso é uma verba a mais, um dinheiro a mais, uma representatividade que eles têm, mas sem compromisso de horário, embora digam que o vereador trabalha 24 horas por dia. Ele é vereador 24 horas por dia, mas não trabalha. Edivaldo? Pois é, acho que há unanimidade entre todos aqui na defesa do aumento do número de vereadores. Mas eu concordo, principalmente com o Celestino, que é preciso reduzir um pouco o número de servidores por gabinete, né? Se a gente reduzisse, em vez de quatro fosse três, eu também perguntaria se existe algum contraste em relação a esse estudo, Vitor. Só esse estudo é um estudo oficial. Esse é o estudo oficial da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. É importante também sempre contrastar. A gente sempre acredita na informação oficial. É precisar de um estudo um pouquinho independente para entender melhor. Acredito, se eu aumentar o número de vereadores, também devo aumentar o número de servidores na Câmara, né? Aqueles servidores concursados, eventualmente. Não, por enquanto, não. Então, sim, eu não sei se esse estudo contempla eventual necessidade nesse sentido. Quando você coloca esse custo, há que se considerar uma série de custos subjetivos. Computadores, máquina mesmo, custo adicional de energia. Quer dizer, você tem... Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Esse valor que eu trouxe para vocês diz respeito ao valor do salário dos assessores, ao aumento do número de vereadores com salário reajustado, o décimo terceiro e o terço de férias. Não leva em consideração a reforma de gabinete, não leva em consideração o material de consumo, né? Então, assim, evidentemente, como a gente acredita que, por exemplo, a energia elétrica da Câmara vai aumentar. O custo com água vai aumentar, esse tipo de coisa vai aumentar. É mais gente usando espaço, né? Então, é. Esse custo, ele está subdimensionado. Sim. Eu acho que é muito fácil aumentar esse custo. Eu vou chutar aqui para os 10 milhões. Então, eu acho o valor bastante expressivo, né? Custo adicional. Eu tenho muita dúvida sobre a questão da representatividade, né? Quando você fala isso, você acredita que vai ter um vereador lá do Jardim Alvorado, lá do Jardim Industrial, mais um professor, mais um desempregado. Quer dizer, a ideia é que, de fato, a Câmara, como todos os lábios do Legislativo, ele represente o povo, seja um espelho do povo, né? Vamos torcer para que isso ocorra, né? Porque nós vamos ter, por esses cálculos, né? É 23 mais 1, são 24 por partidos. Eu acredito que a gente vai ter aí uns 20 partidos em condição de disputar as próximas eleições. Ou mais, né? A gente vai ter aí perto de 500 candidatos. Na eleição anterior foram 400 candidatos. É, então deve aumentar aí muito. Então, você vai ter um... Acho que não, porque diminuiu o número de partidos. São 12 partidos hoje em condições. Vamos ver se mantém isso. Eu acho que vai diminuir mais. Por isso você vê um calmo. Mas, de qualquer forma, é um funil bem pequeno. Outra coisa, diferente do que o francês falou esses dias, a Câmara não é assim tão econômica. Esse ano já foram empenhados quase os 28 milhões do orçamento deste ano. E tem se repetido isso constantemente. Eventualmente, há uma devolução de recursos, mas muito pouco. E nunca fica muito claro para onde vai essa devolução de dinheiro. Devolução é força de expressão. Porque o ano é devolvido, ele não é sacado. É, ele não é sacado. Devolução, mas, na verdade, existe até um evento em que a Câmara faz a devolução. É exatamente essa expressão. Eu quero que ele gaste em tal negócio. Exatamente. Não sei. É meio carimbada essa relação. Então, centrão. Mas, então, fica aqui. É um custo adicional, sim. A gente tem que amortizar esse custo. Tem que entender que existe esse custo. Na mesma medida, também é compreensível o aumento da representatividade que tenhamos de 23. Mas é que quem está no ouvindo tem que ficar claro. A gente vai ter um gasto e que é um pouco maior do que esses 7 milhões aí que a Comissão indicou.